E aí, galera! Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo. Ê, caramba! Sai, irmão! Ô, cara, doidão, véi! Ê, foi mal! Ai, meu Deus do céu, véi! Pera aí, cara! Sai fora! Só deu uma batidinha no maluco ali, mano! Galera, é o seguinte, mano, vamos ver como é que é as primas aí no GTA Sandras. Aqui no GTA Trilogy. Aquele cara vai ficar enchendo meu saco, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ah, mano, aí não, mano. Aí não, véi. Vamos! Deixa eu baixar aqui o... Tá saindo no headset. Tá saindo no... Bom, enfim. Vamos ver como é que é as primas aqui no GTA. Essa aqui não quer? Ó, vamos confirmar. Entra aí, entra aí. Vamos ver. Eu não lembro, véi. Eu não lembro. Só sei que aqui dá pra pegar de dia. Nossa, que dói de véia. Tô ligado que aqui dá pra pegar de dia, hein? No GTA... No GTA 5 não, não dá. Vamos ver. Vamos ver se ela aceita aqui. Opa! Não dava a ver? Ah! Ah! Ué! Comprou meu dinheiro ali, mano? Nem vi. Vamos atrás de outra, véi. Já viram ali que não é que nem do GTA 5, né? É mais comportado. Vamos ver se a gente acha outra. Ó, eu acho que essa daqui é. Não sei, não lembro. Não, não é, não é. Não, essa aqui não é. Essa aqui não é. Vamos ver se a gente acha outra aqui, galera. Eu nem vi se cobrou dinheiro, mano. A polícia tá quebrando pau ali, ó. Cara, esses caras dos balas não deixam em paz. Lá, 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 lá. Vamos, 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 vamos. Bora. Aí, parece que é só aquilo ali mesmo, né? O carro dá uma balançadinha e tal. Ó, pra quem não viu como é que é. Vamos ver. E dá pra fazer em qualquer horário, mano. Olha lá. Aqui parece um bom lugar. Olha lá, mano. A câmera não deixa muito, ó. Aí, sempre acontece. Ai, meu. Eu não sei quanto que ela cobra. Aí, tem aquele, né? Famoso, né? Tem aquele famoso, né? Pega o dinheiro de volta. Cara, isso aqui não é vida real não, tá, galera? Só pra ler. É o jogo. Aí. Pega o dinheiro de volta. Então, galera, tá aí como é que funciona aí, né? As priminhas no GTA San Andreas. E dava pra pegar de dia, ó. Tem duas aqui, ó. Será que dá pra pegar as duas? Não, vai vir uma só, vai vir uma só. Não pega as duas. Vamos ver se dá pra pegar as duas. Duas não dá, duas não dá. É, duas não dá, galera. Só uma só. Bom, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um vídeo de GTA San Andreas do Trilogy. É nóis. Compartilha, deixa o like, se inscreve aí. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.